Eu tentando trabalhar. Tu é meu mundo cheio de coquinha. Amor, você já chega gritando. Olha, você me deixa surda. Nossa, olha a vida, você como cantor. Não, 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 não. Saudade pra te abraçar. Faz uma semana que eu não te vi. Não, você me viu hoje de manhã, você me viu hoje de manhã. Olha aquela coisa. Olha só quem apareceu mais escabelada e mais tarde do que nunca. Já até começo a andar, gente. Não consigo gravar a snap parada. Aí é tipo minha caminhada. É o seguinte, gente. Eu fiquei um pouco off. Vou aproveitar pra guardar a louça enquanto a gente... Gente, eu não lembro a última vez que eu fiquei na minha casa. Tranquila, porque a gente sempre vem pra cá numa correria louca. Eu sempre tenho que entregar muitos vídeos, deixar muita coisa gravada. Então, assim, fazia muito tempo mesmo. Eu acho que eu nunca tive... É a primeira vez, desde quando eu me mudei, vai fazer três meses, que eu não fico um dia inteiro na minha casa. Que hoje eu tinha várias coisas pra resolver. Tinha que ir no banco, tinha que fazer várias coisas. Só que eu falei, Fê, eu preciso desse tempo? Me deixe em casa. E o Fê foi. Eu falei, por favor, me deixe em casa. Eu só quero um dia pra mim, sabe? Tipo... Hum, tô respirando tranquila. E o que eu fiz? Eu comecei a ler um livro que eu tava querendo ler bastante tempo. Desde quando eu recebi, na verdade, que eu gravei o vídeo de recebidos de uma leitora. Tava muito tempo. Já mostro pra vocês. Eu tô real aqui, gente. Tirando a louça. Não é mentira. E aí eu comecei a ler esse livro. E fiz... Ai, eu tava com tanta saudade de fazer isso, gente. Eu peguei um... Eu anotei mais de 50 vídeos que eu quero gravar. E assim, colocar a cabeça em ordem. Porque eu sempre tô corrido pra gravar os vídeos. Eu nunca deixo o canal sem atualizar. Quem me acompanha sabe que mesmo que eu esteja numa correria louca, dia sim, dia não, o vídeo vai tá no canal. Certo, é certo. Mas eu tô com saudade de pegar um dia pra pensar no que eu quero gravar. Pra colocar ordem. Porque tem vários vídeos que eu quero liberar, mas eu acabo liberando antes ou depois, né? Então, hoje eu sentei lá no escritório e fiquei fazendo isso durante a tarde. Anotei vários vídeos. Amanhã eu já começo a gravar todos. Eu queria hoje, mas eu decidi que hoje não. O Fê até tinha falado pra gente começar a gravar hoje. Mas igual eu falei, eu falei, Mô, me deixa um dia sem make. Não quero passar make hoje. Não quero... E aí, eu não vou gravar hoje, gente. Então, estou aqui anotando tudo. Eu tô com várias dicas legais. Eu ainda não sei direito o que eu vou fazer, sabe? Eu não sei. Eu tô com muitas dicas. Muitas, muitas, muitas ideias legais de vídeos pro verão. E aí, eu não sei se eu vou conseguir fazer um janeiro todo dia especial de verão. Porque eu vou gravar tantos de verão, gente. Ou se eu vou liberando, continuo liberando dia sim, dia não. Porque eu ainda tenho... Eu não vou ficar aqui em Itapê por muito tempo. Eu ainda tenho várias coisas pra fazer em São Paulo. E aí, não rola enlouquecer, né, gente? Vamos fazer as coisas bonitinho. E quem me acompanha sabe que todos os meus vídeos, pelo menos a maioria, eu gosto de fazer bem fofinho. E a gente demora muito tempo pra fazer. Porque, assim, eu anotei 50 vídeos pra gravar, assim, que são temas legais, temas diferentes. Mas se eu conseguir gravar dois, amanhã é muito. Porque os vídeos demoram pra serem gravados. Isso, gente. Estou aqui. Limpando, arrumando a cozinha, guardando a louça. E, nossa, prestei atenção mesmo pra guardar a xícara. Foi, tipo, calma. É a louça, gente. De água, quer dizer, ainda não. Tem uns potinhos aqui. Tem umas coisinhas em cima da mesa. Mas tá tudo limpinho. Que alívio. Tô pensando. Ai. E depois, vou ver ainda, mas talvez eu pergunte pra vocês quais vídeos vocês querem que vá ao ar primeiro, sabe? Ou se vocês ainda querem... Ai, comentem no meu Insta, gente. Se vocês ainda querem vários vídeos de Natal. Ou eu já posso começar com os vídeos especial de verão. Porque eu tô super em dúvida também. Porque eu aqui tava pensando se eu só começo a liberar o especial de verão em janeiro. Ou se eu já começo a liberar o especial de verão, tipo, na semana que vem, sabe? Eu tô super... Ó, meu rodinho. Ele não funciona do jeito certo, assim, ó. Ele não funciona. Ele só funciona assim. E ele é muito ruim, gente. De verdade, o rodinho é ruim. E aí, eu tô tentando aqui. Deixar limpo. Prontinho, baby. Que isso, hein? Bota nessa bagunça. Vamos guardar isso aqui. Ó. Eu quero saber a opinião de vocês. Que essa semana teremos vídeo todos os dias no canal. Vamos comemorar. Eu quero vocês curtindo e comentando lá, gente. Porque teremos vídeo todo. E aí, gente. Que é assim. Quando eu morava no AP, que era pequenininho. O Fer nunca deixava nada esparramado. Ele odiava coisa bagunçada. Eu era super tranquila. Tipo, ah, tudo bem. E agora? Os papéis inverteram. Não é que o jogo mudou, gente. Ele não liga de deixar um tênis. Me incomodo com qualquer coisa esparramada. E aí, os papéis inverteram de um jeito muito forte. Porque aí eu fico, tipo, não deixa nada esparramado. É só um tênis. E eu descobri que ele se incomoda quando o lugar é pequeno e fica bagunçado. E eu me incomodo quando o lugar é grande e fica bagunçado. Ou seja, nunca entra em casa. Era muito mais fácil se eu me incomodasse com o lugar pequeno no apartamento. Ele saía guardando tudo. Só que aqui a casa é grande. E aí eu fico guardando tudo toda hora. E me incomodo. Porque toda hora eu fico bagunçado como as coisas mudam. Porque no apartamento ele falava, amor, lava a louça, faz tal coisa. Eu falava, ah, eu já vou. E aí ele ficava super incomodado. Ele falava, é na hora. Aí aqui eu falo, amor, lava a louça. Ele já vou. Eu falo, é agora. Ele, ah, agora é agora pra você. Então pra você, agora é o agora. E agora que eu ia fazer uma pergunta pra vocês. Gente, ignora essa beleza tropical nesse verão. Juro que quando vai chegar, eu dou uma jogadinha melhor nesse cabelo, né? Pra ele não se assustar. Ele não falar, meu Deus, o que aconteceu com a minha mulher? Deixei um... Eu tô guardando as coisas ainda, gente. O armário ainda tá aberto. E... Onde eu guardei isso? Gente. O que eu queria falar é o seguinte. Vou falar, porque eu fico enrolando e eu esqueço o que eu tava falando. Eu quero, eu gravei. Nossa! O vlog da minha semana passada inteiro. E tá muito legal. Só que ele tá enorme, sabe? E eu preciso começar a mexer nele e tudo mais. Só que eu tô pensando, vocês se interessam por isso? Ou é uma coisa do tipo, ah, tá assim... Não, eu não quero que você libere. Porque se vocês quiserem que eu libere, amanhã entra a missão madrinha de casamento. E depois eu libero o vlog. Mas aí eu quero saber se vocês vão assistir. Me ajuda, gente. Entra lá. Entra lá no Insta, comenta pra mim o que vocês querem. O que vocês querem lembrar. Que assim, eu anotei vários vídeos que eu quero gravar. Várias coisas que eu quero fazer. Mas quem pode escolher, quem... Vocês têm todo o direito também de falar o que vocês querem ver no canal. Que tipo de vídeo que ainda interessa a vocês. Eu vou seguindo muito o que vocês curtem. Por exemplo, vídeos recebidos. Eu sei que é uma coisa que muita gente gosta. Tô aqui pra eu gravar mais vezes, sabe? Então eu vou seguindo muito isso. Ai, tô pegando baguncinha aqui. Eu vou seguindo muito isso. Então comenta lá no Insta o que vocês querem ver. O que vocês mais gostam. Eu só não compartilho com vocês. Opa! Olha a voltinha de quem olhou uma coisa. Não gostou. O que é aquela camiseta jogada na cama? Sob controle, tá assim. Ele tá testando. Ele tá mostrando que... Olha o que você fez ele passar no apartamento. É isso. É isso. É um teste. Eu não vou compartilhar com vocês a minha listinha. Olhem só o tamanho do caderno que eu tô anotando tudo. Não vou compartilhar. Porque é muito segredo. E eu quero fazer várias surpresas legais pra vocês. Contar. Vocês vão ficar ansiosas. E vão querer que eu libere agora. E eu preciso gravar tudo com muito carinho. Com muita calma. E com muita dedicação. Tô limpando aqui, gente. Gente. É o livro que eu tô lendo. Ai, eu tô amando. É muito fofo. É da Fernanda Belen. Eu mostrei hoje no vídeo de recebidos. E eu tô amando, gente. Eu sei que eu sempre peço pra vocês irem lá no Insta, comentar. Mas é porque eu realmente gosto dessa troca, sabe? Eu gosto de fazer os vídeos com o que vocês realmente querem assistir, sabe? Não fazer no modo automático, ah, pega isso aí, é o que tem. Eu gosto de criar coisas diferentes. Mas gosto também de quando tem a interação. Que vocês falam, que vocês gostam, que vocês querem ver. Isso é muito legal. Agora eu quero pedir desculpa se eu deixei alguém atordoado. Tá? Passou, gente. Tá? Tá tudo bem. Eu já terminei. Agora eu vou voltar a fazer o quê? Pesquisar vídeos. Gente, eu sempre peço pra vocês comentarem lá no Insta. E quando vocês comentam, eu acho isso incrível. Porque é muito louco quando... Porque o Snap, a gente... E, gente, calma. Voltei, mas eu vou tentar gravar paradinha. Ó, sentei. Juro. Chega de deixar vocês atordoados. E aí, vocês foram comentar. E eu fiquei tipo... Gente, eu fico muito empolgada. Eu comecei a tirar print das ideias que vocês me passaram. E eu amei. Vocês deram a seguinte ideia. Eu amei, amei, amei. É assim. Pra eu liberar... Até o dia 20 de dezembro, eu liberar vídeos relacionados ao Natal. E Ano Novo. Então, até o dia 20, eu posso fazer... Antoninho, mandando mensagem no grupo. E aí, até o dia 20, eu vou fazer isso, então. Gente, eu tô amando receber os comentários de vocês. Aí, vocês abriram a minha cabeça. Até o dia 20, eu vou falar sobre Natal. Dicas de looks, Ano Novo, comida. Depois do dia 20, eu começo o especial de verão. Eu amei a ideia de vocês, gente. Eu amei. Porque eu tava pensando assim. Eu tenho muitas ideias de especial de verão. Só que eu também não vou poder ficar janeiro inteiro só falando... Vou querer intercalar, sabe? Com bate-papo, enfim, várias outras coisas. Não vou ficar janeiro inteiro falando sobre o especial de verão. Ninguém merece, né, gente? Tem gente que não tá no verão nesse momento? Como assim? Aí, vocês pediram que sim é pra eu liberar o vlog. Que sim, não tem problema dele ser long. Que sim, vocês querem acompanhar. E eu fico tão emocionada quando vejo isso. Tão emocionada, gente. Acabei de receber uma mensagem assim no meu snap. Haja vídeo, hein? Haja vídeo. Vai ter muito. Eu ia continuar. Mas eu decidi que eu tô muito descabelada pra continuar gravando aqui. E aí, eu vou tentar dar um jeito nesse cabelo antes do Fer chegar. E também vai que vocês... Vem aqui pra agradecer. Dizer que eu tô muito feliz com a mensagem de vocês. E que sim, eu vou arrumar meu cabelo. E que sim, eu tô sem make. Tá muito feio. Mas tá tudo bem. Tá legal. Muita gente me perguntou quando eu vou liberar o vídeo tour pelo quarto. Só que assim, deixa eu perguntar. Eu pedi opinião também pra vocês. Tô pedindo. Ih, o Fer chegou. Já mostro pra vocês o que eu ia mostrar. Tá fazendo aí no fundo. O que você tá fazendo aí no fundo? Pedindo no fundo. Boa! Ah, vê, você demorou. O que é isso? Jura que é pra mim? Uhum. Por que que você ia pensar em mim? Porque eu saí, olhei e achei a sua cara. Você tá jurando? Você tá brincando? Uhum. Você pra mim? Por quê? Não, nada. Ô, B, não é faquero, né, B? Pra você usar da churrasqueira, B. Faqueiro você usa da churrasqueira a pouco. Ah, linda. Isso mesmo. Nossa. Aí, ó. Caraca, que lindo, neném. Olha, você vai fazer pra mim hoje? É pra você testar já hoje, já, hein? Hoje? Mas você que vai fazer? Gostou? Eu gostei, mas você vai fazer? Não, você que tem que fazer. Esse presente é seu. Ah, se eu soubesse a gente te dá. Ah, gente, tudo. É, você foi no maior, né? Por que que eu fui no maior? Não sei, você foi no primeiro no maior. Eu gosto de ver a embalagem grande, B. Não brinca com o meu coração, B. Não brinca com o meu coração. Não brinca. Vida, isso não se faz com o meu coração. Meu Deus do céu. Que coisa má. Gente, eu tô abrindo aqui alguns recebidos da caixa postal. E eu tô muito chateada porque eu recebi esse super lindo. Eu recebi esse da Carol Silva. Só que ele veio todo quebrado, olha. Veio super embalado, mas o correio não tomou cuidado nenhum. E, gente, tá cheio de caquinho, ó. Fiquei mega chateada, gente. Olha, ela tinha feito tudo bem bonitinho, mas tudo quebrou. Ah, eu tô tentando salvar meus docinhos, olha.